Agricultores ainda podem utilizar o crédito rural para financiar a produção e comercialização de produtos agropecuários. O programa de créditos conta com recursos de bancos públicos e privados. Nesta propriedade de 280 hectares na região rural de Brasília, parte da produção vem para essa cooperativa. O produtor rural conta que faz empréstimos para custeio em toda a safra e que este ano vai investir em maquinário e armazenamento. A gente captou recursos para investimento na parte de máquinas e armazenagem de grãos também, mais ou menos uns 2 milhões de reais para isso. A maioria dos produtores tem uma dependência muito grande desse recurso para se fazer o plantio. A gente busca em média de 2 milhões e meio a 3 milhões de reais por ano para se fazer o custeio também da safra. Uma das dificuldades ainda enfrentadas no campo, principalmente pelos pequenos produtores, é o escoamento da produção. Nessa safra foi possível atender um número maior de pequenos produtores. O valor das contratações das operações de crédito rural nos dois primeiros meses da safra, 2019 e 2020, foi de quase 39 bilhões de reais. Já o custeio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural alocou quase 6 bilhões de reais. Para o custeio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Pronaf, foram financiados mais de 148 mil contratos, o equivalente a 4,4 bilhões de reais. Acho que recurso tem e o produtor, por mais que seja, tem alguma dificuldade, ele está conseguindo acessar o crédito.